Essa daqui é uma telinha, uma faca ali, que tá em HTML, então a gente pegou porque a qualidade da imagem tá um pouquinho melhor aqui dentro, tá? E aí, antes de eu ir pra essas mudanças, porque elas são iguais, Filipão, eu vou pra essa daqui, tá? Essa daqui é uma imagem JPEG, por isso que tá um pouquinho pior, gente. Se vocês estiverem vendo numa qualidade mais baixa, vão ali na engrenagenzinha do YouTube e coloquem na qualidade ali, e subam a qualidade, tá? Da transmissão, que aí vocês vão ver os números mais bem detalhados. Mas nós tivemos alteração de comissão no Magazine Luiza? Sim, apenas no parceiro Magalu, tá bom? Não tivemos alteração de comissão para Marketplace. Por que que algumas pessoas receberam um tipo de comunicação e outras pessoas receberam outro tipo de comunicação? Porque parceiro Magalu recebeu a comunicação voltada para o parceiro Magalu e porque Marketplace recebeu a comunicação voltada para Marketplace, tá? O que acontece é que, às vezes, você vende nos dois. Às vezes, você tem uma conta no parceiro e você tem uma conta no Marketplace. Então, você vai ter recebido duas comunicações. Vai valer a regra de que a sua conta se aplicar, se enquadrar, beleza? Então, o primeiro ponto aqui, tá? O que mudou? A comissão, se você vende até 100 mil reais no parceiro Magalu, agora ela é de 5,8% de comissão. Se você vende de 100 a 300 mil reais, a comissão é de 8,8% de comissão. E se você vender acima de 300 mil reais, já vai para o Marketplace assumindo as condições do Marketplace, tá? Filipão, sobre isso, acho que nenhuma grande mudança, né? Não, o movimento de mercado, né, Olê? A gente está vendo essas mudanças de comissionamento, vem acontecendo. Cara, taxa, como a gente falou, você falou um pouquinho no começo até, taxa de juros subindo, né? É difícil a gente conseguir manter os mesmos percentuais, né? Principalmente para o parceiro, que é um percentual tão baixo e o cliente consegue ali pagar em parcelamento a longo prazo, né? E com as taxas aumentando, nada mais do que realmente se refletir, né? É uma cascata, né? Um vai refletindo em outro. Então, é só uma mudança mesmo para padronizar, né? De acordo com o novo cenário do nosso país. E lembrando, tá? A gente sempre traz esse lado. O parceiro Magalu, ele tem um papel muito importante na digitalização dos negócios, né? Tem digitalizado, acho que, mais de 10 mil negócios por mês aí. A galera tem vindo com muita força para o parceiro Magalu. Mas você também tem as outras escadas, né? Que lá no modelo de Marketplace você tem integração, você tem um recebimento antecipado se você quiser. Então, lá você tem uma comissão um pouco mais alta, mas tem vários benefícios também. E aqui você tem uma comissão mais baixa também, tendo pagamento no fluxo e não usando de uma integração. Então, são momentos de negócio diferentes na minha visão, tá? Na minha visão aqui, quando o Marketplace iguala você em 300 mil reais nas condições do Marketplace, é porque você já deixou de ser uma empresa offline há bastante tempo. Ou seja, está fazendo 300 mil reais de venda online. Então, até pela saúde do teu negócio, você ter uma integração é importante. 300 mil reais já é bastante volume de movimentação de pedidos e tudo mais. Então, galera, comissão a gente mata aqui, tá? Muita gente estava na dúvida, ah, mudou também no Marketplace e não mudou. Você continua pagando o mesmo percentual que você pagava em comissão, beleza? Agora, o que a gente vai falar dessas regras, elas são iguais e se aplicam tanto para parceiro e elas se aplicam tanto para o Marketplace, quanto o Marketplace, perdão. Então, o que mudou? Aqui nós tivemos uma mudança. Frete grátis, tá? Então, agora, antes o frete grátis ele era só no Super App, lembra? Para pedidos acima de 79 reais e frete por um tempo ficou até 70 reais para o comprador, ok? Agora mudou. Agora a gente tem o frete grátis no app e no site, ó, no app e no site, beleza? E a gente tem até 50 reais para o comprador. Quais as vantagens aqui? Primeiro, agora se ampliou para o site. A gente diminuiu a taxa ou o valor máximo de frete para o cliente que era 70 para 50? Sim, mas agora é sobre o todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de melhoria aqui é que antes o frete grátis ele não era aplicado no site, mas a gente pagava o frete grátis se você estivesse abaixo dos 97% ali, né? Então, você ia pagar o frete grátis mesmo ele não acontecendo lá no site. Agora não, né? Agora você só vai pagar quando houver o frete grátis para o cliente ali, desde que fique até 50 reais, isso se aplicando a todos os pedidos diretamente. E uma grande diferença que a gente tem hoje dentro do Magazine Luiza é que é até 50 reais para o consumidor, o frete, né? Vai ficar grátis para ele, independente da sua origem. Então, se você tem uma empresa no interior, por exemplo, lá da Bahia, se o teu cliente estiver num raio que fique menos do que 50 reais para ele, o frete vai aparecer frete grátis. Então, isso é muito forte quando a gente olha para a comparação regional também, tá? Então, isso continua trazendo muita força. Lógico, se você está em grande centro, São Paulo, etc., isso também, 50 reais de frete, você manda muita coisa. Agora ali você vai aproveitar, né? Filipão, sobre o frete grátis, cara, alguma ponderação nesse primeiro ponto? Não, assim, a gente até conversou sobre isso um pouquinho antes, né? É um movimento que, na verdade, nós estamos até que aguardando isso, né? É algo totalmente normal perante ao mercado. A gente continua com o Magalu, você vai mostrar depois ali a tabela, né? A gente continua tendo os fretes mais competitivos do Brasil. E o Magalu continua com aquela questão que a gente já vem, né? O Magalu, a questão de digitalizar, né? Então, continua o Brasil ali como um todo para ser entregue. O desconto ali vai ser muito bom ali, 7%, 5%. A gente vai mostrar a tabela, né? Vai ser sensacional. E, cara, a minha, a meu ver, a gente perde umas coisas e conquista outras, né? Abrir isso para o site, uma baita de uma jogada. Baita de uma jogada abrir isso, porque a gente vai conseguir milhões de acessos. A gente deu uma aula esses dias aí, que eu falei que o Magalu tinha mais de 200 milhões de acessos ali. Então, a gente vai pegar essa galera mais, para poder também oferecer o frete grátis. Tenho certeza, cara, que a gente vai conseguir aí avançar em vendas dentro do Marketplace, colocando o site junto, porque o app é muito usado para caramba. Mas a gente sabe que poucas pessoas ainda instalam o app efetivo no celular, né, Ale? Então, acho que a gente vai aprofundar bem legal com isso daí. E a gente quebra uma barreira, né? Porque antes as pessoas estavam procurando no site, depois tinha que abrir no app e ver se tinha o frete grátis ou não tinha. Agora é tudo num canal só, não tem fricção, porque tem pessoas que preferem pesquisar. Eu sou um desses, tá? Pode me chamar de velho aí, mas eu sou o cara que gosta de pesquisar mesmo. Se é uma pesquisa, eu gosto de fazer isso no computador. Porque eu abro 5, 6, 7, 8 abas, já vou comparando, é a mesma oferta ou não é e tal. Então, no celular é mais um movimento de compra. Então, a gente já consegue eliminar isso. Eu vou pular um pouquinho a coparticipação, Fripon, porque aí depois a gente vai para a tabela dela. Eu vou descer para essas duas mudanças aqui. A primeira mudança, mais uma mudança que vale a partir do dia 21 de fevereiro, tá? Então, a gente tem aí 30 dias, 31 dias, na verdade, né? Porque esse mês tem 31, então nós temos 31 dias até essa mudança entrar em vigor, dá tempo de sobra para você se adequar. E aí não é nem se adequar, porque muitos não vão precisar se adequar. O Magalu está se adequando ao movimento de mercado, que é a entrega rápida, é realmente cumprir o prazo o mais preciso possível com o seu cliente do outro lado. E aí o Magalu agora colocou, né, aqui um horário de corte. Então, está nesse trechinho aqui, ó, que o pagamento aprovado até as 10 horas da manhã deve ser despachado no mesmo dia. E após esse horário, permanece em prazo do dia seguinte, que era um dia útil. Então, na minha opinião, vou ouvir do Filipão, na minha opinião, cara, estão se ajustando ao mercado, estão fazendo o que tem que fazer mesmo. A gente tem, né, o mercado livre acabou virando uma referência da entrega rápida, todos estão indo para esse ritmo, o Magalu tem entrega rápido, muito rápido, com a sua malha própria também, sendo bem agressivo, o movimento começou lá atrás com a LogB, entregando em São Paulo, Grande São Paulo, e isso se tornando também uma referência no Magalu. E aí nada mais justo do que eles puxarem essa régua com a gente. Ah, Ale, você gosta disso? Cara, eu já passei da época de reclamar de ter que me ajustar na expedição. Então, desde quando, em 2018, 2017, ali, a gente teve a regra das 24 horas, acho que nem foi 2017, acho que foi antes, 2016, se eu não me engano, que a gente teve a regra das 24 horas de postagem e já foi um caos. Hoje em dia, tá, se você não está preparado para expedir pedidos no mesmo dia, pelo menos a sua curva A, você está deixando a sua empresa correr o risco, porque todos os canais estão indo para esse mesmo caminho, tá bom? Então, aqui, mudança natural de mercado. Ale, o que eu faço com que eu não consiga expedir dentro de um dia só? Repensa se você tem que deixar isso em linha, repensa se esse produto não pode ficar pré-embalado, repensa, cara. Porque se ele não é um produto que você expede ele no mesmo dia, ele já não é o teu produto de curva A, que é impossível você ter um produto de curva A que você não consegue expedir no mesmo dia. Se for isso, teu negócio está em risco, beleza? Você sempre vai estar correndo o risco de perder aí tua reputação independente do canal, beleza? Então, vamos analisar. Filipão, sobre o indicador de postagem, cara. Cara, ao meu ver, é o número que a gente pedia para eles até, né? Para quem não sabe, aqui a gente tem parceria com o Magalu, né, o Ale? A gente faz aqui alguns projetos com eles. Era um dado que a gente precisava e, gente, foi o que o Ale comentou. Ao meu ver, lógico, como comprador, eu amo isso também, né? Porque vai ser ótimo. Vou receber pedidos mais rápidos pelo Magalu também. Como vendedor, gente, tranquilaço, né? Vocês já estão acostumados já a postar. Como o Ale falou, principalmente curva A, tem que ser no mesmo dia. 10 horas da manhã você pode postar ali, ó, Ale. Você pode postar no mesmo dia. Ou seja, cara, tem um tempão para poder postar esses pedidos. E a gente sabe, já faz um tempo, que a logística vem ganhando. E outra, né, o Ale, o Magalu, ele era só correio. Agora você tem a opção de postar na loja do Magalu. Você tem a opção, né, da coleta ali, né? Depende do local, disponibilidade. Mas o Magalu oferecendo tudo isso para a gente, é lógico que ele vai cobrar algo do seller, né? Não é de graça que eu vou te dar a minha logística para você poder usar. Até porque tem horários, tem rotas, né? Tem que funcionar essa grande muito bem. Por isso, eu acho que é mais pertinente colocar o seller de corte. E isso vai ajudar muito. E outra, vai ajudar o seller a vender mais. Porque a entrega vai ficar mais rápida. E vai ajudar pra caramba. Principalmente em grandes centros, né? Centros mais distantes, vai ficar ali, acho que, um prazo um pouquinho maior. Porque já é muito bom o prazo do Magalu. Mas em grandes centros, tenho certeza que esse prazo aí vai cair pra caramba. Boa. E a gente começa a refletir em vendas. Então, e ó, galera, 10 horas da manhã tá mamatinha, hein? Porque a gente tem canal aí exigindo 1 hora e 20 de corte aí, hein? Último, então... Tá tranquilo aí, 10 horas da manhã. Mas a gente tem 31 dias pra você ajustar, né? Ah, Leandro, eu tô no coletas e o cara passa aqui no Magalu, coleta e ele passa meio dia. Já entra em contato com o pessoal. Ó, pode ser a 1. Nossa, tem 31 dias pra ajustar esse fluxo. E com priorização na tua expedição também você consegue fazer. Agora aqui o Magalu adicionou um valor fixo, né? Então aqui, ó, valor fixo por pedido. Todos os pedidos, todos, tá aqui, ó. Todos os pedidos terão um custo fixo. Desde que o pedido seja acima de 10 reais, vai ter um custo fixo de 3 reais. Tá? Então esses 3 reais vão se somar à comissão. Então vai ter o percentual da comissão, valorzinho fixo de 3 reais aqui dentro. A cobrança vai valer a partir de 15 de fevereiro de 2022, tá? Isso vai afetar um pouco os itens de 10, 12, 13, 14, 15 reais, sim. Não afeta os produtos baratinhos, né? Foi até uma coisa que eu tava batendo um papo aqui. E aí eu falei, pô, e os itens de supermercado? Os itens de supermercado até 10 reais não são afetados, né? Nesse aspecto. Mas eu ainda acredito que a gente vai ter novidades dentro desse ponto. Como a gente tá tendo supermercado sempre muito acelerado em tudo. Então isso é, acredito que a gente vai ter novidades. Mas por enquanto a regra que vale acima de 10 reais, 3 reais de taxa fixa. Tá bom? Então, cara, é uma taxa fixa. Qual a vantagem tanto dessa mudança quanto do horário de corte dentro desse jogo que a gente tá vivendo? É pra todo mundo. Tá? Então toda mudança que ela é pra todo mundo é reprecificar, colocar esse jogo pra frente. E, boa. Tá bom? Então colocar o jogo pra frente e continuar. Tá? Filipão, sobre os 3 reais. Eu acho que ele não tem muito segredo, né? Não, não tem muito segredo. Mercado e outro. Você vai compartilhar daqui a pouquinho a tabelinha de frete, né? Olha, eu acho que isso também mostra um pouco, né? Esses 3 reais aí. Porque a gente vai pagar um frete realmente ali muito bom com o Mangalu. E só lembrando, né? É importante. É por pedido. Né? Acho que é isso que é importante, né? Refrisar com a galera. Não é aí produto. É por pedido. Lógico que eu preciso ali, por causa da minha precificação, a gente bate muito nessa tecla aqui de precificação também. A gente vai ter que contabilizar ali. Mas, gente, já estamos acostumados também com isso daí, com essas taxas fixas, que ajudam muito o marketing preço no produto de frete, né, Valê? E como você comentou, grande parte do supermercado, por enquanto, está fora. Você pega as coisas que mais viram ali, por exemplo, vai, leite condensado, que até a gente falou sobre esses dias, sobre isso, né? Leite, bolachas, toda essa parte que custa, né, menos de 10 reais, você não vai ser impactado. Então, essa parte ficou de fora e o resto continua. Gente, ao meu ver também, mercado normal, vamos precificar, vamos bola pra cima, tem mais benefícios, né, do que coisas ruins se você olhar no modo geral. Você vai ganhar a questão de frete. O frete, vocês vão ver que o preço é muito válido. Tem a questão do site, que vai estar habilitado o frete grátis por lá também. Brasil todo com frete grátis, né? A gente sabe que não é barato entregar em regiões tão distantes. Então, assim, o Magalu vem com uma equalização de mercado com base no momento do Brasil. É isso que está passando aqui pra gente. E sem perder o incentivo pra gente, né, porque as políticas poderiam ter sido todas alteradas, porque a política de frete grátis hoje, ela consome, né, um capital, porque eles pagam a maioria, a gente vai ver aqui, e o Magalu não mudou isso, né? Ele continua sendo extremamente agressivo como canal e como entrega, tá? Então, aqui, passamos por essas outras duas mudanças, beleza? Aqui, ó, se eu vier na tabelinha aqui do parceiro Magalu, elas também estão aqui, tá? Então, parceiro Magalu, é que aqui a qualidade estava muito ruim, por isso que eu estou usando a outra. Parceiro Magalu também se aplica, tá? O parceiro Magalu vai jogar o mesmo jogo com a gente agora no Marketplace nesse aspecto. Agora vamos na coparticipação de frete. O Magalu lançou, né, no Expo Magalu, estava lá, né, e fala, fica sempre a dica, pode me chamar em todas, que eu sou arroz de festa, só hoje não daria, porque eu ainda estou com Covid, mas já já sai o Covid aqui e está tranquilo. Mas a gente foi lançado pelo Magalu a coparticipação mais agressiva em toda a história do Marketplace, né? A gente não precisava colocar nada do nosso bolso, desde que a gente mantivesse uma performance de postagem acima de 97%. Então, o Magalu assumia todo esse frete até R$70,00 para o cliente, que agora virou R$50,00 até R$50,00 para o cliente, beleza? E agora é no site, no app, e antes era só no app. Então, melhorou nesse aspecto, a gente está falando de um ambiente de muito mais pedidos ali dentro. Agora, o que mudou, tá? Se você tiver uma performance, lembrando que a tua performance de entrega vai ser medida por essa nova regra aqui, né? Por esse novo indicador de despacho no prazo dos pedidos até 10 horas da manhã, tá? A partir do dia 21 de fevereiro. Se você tiver uma performance menor do que 87%, você vai pagar a tabela cheia do frete. A gente vai mostrar isso já já, essa tabela para vocês. Se você tiver uma performance entre 87% e 97%, sendo postado dentro do prazo, né? Com o indicador de despacho ali dentro do prazo novo, você vai pagar 40%. Você vai ter 40% de desconto, desculpa. E se você tiver um indicador maior do que 97%, e na minha opinião, tá? Todo mundo tem que lutar para ter um indicador maior do que 97%. O Magalu não tá punindo a gente quando ele cobra 60% na outra tabela. Na verdade, a gente tá se punindo, porque o despacho tá na nossa mão. O despacho do pedido tá no nosso controle, tá? Então, a gente tem que buscar fazer os 97%. E aí entra a tua análise. Se todos os itens que estão te prejudicando devem ficar no ar, se você não tem que mudar a forma que você trabalha. Tem vários indicadores que aí são de mudanças da nossa empresa. Outra coisa que eu aprendi em 12 anos de Marketplace, indo para 13 agora, em 2022, é que, na verdade, a gente vai adequando a nossa operação a todos os canais e as regras e ao mercado. Assim como eles se adequam ao mercado e à vontade do consumidor. Ale, só lembrando também que, né, Ale, atraso é exceção, né? Eu não posso entregar uma experiência ruim de compra, independentemente se eu vendo no Magalu, no Marketplace, site próprio. Eu não posso entregar ali uma má experiência de compra, né? Eu tenho que me adequar para as regras do canal e fazer a entrega dentro do prazo. Quem tá... Pense a gente como comprador, né? Você não quer receber no dia que você... Que tá ali, que tá escrito ali, quando você vai calcular o CEP? Cara, é isso. A gente tem que entregar isso. E aí tem uma brechinha ainda, né? A cada 100, eu posso atrasar 3. Exato. Então, assim, é o que o Filipão falou. O atraso tem que ser a exceção do nosso negócio, assim como a reclamação, assim como o cancelamento. Porque se ele for a regra, tem alguma zebra. Você tem que mudar alguma coisa no teu negócio. Mas aqui, se você tiver uma performance acima de 97%, você vai ter 75% de desconto. A partir do dia 1 e do 2, com ajuste da tabela de frete. Qual tabela de frete, Alê? Então, vamos lá. Você já... Imaginem onde vocês estão aqui, tá? No 0, no 40 ou no 75% aqui dentro. Tá beleza? Então, vamos lá qual que é a nossa nova tabelinha de frete aqui, ó. Essa é a tabela de frete do Magazine Luiza, tá? A tabela também muito agressiva, tá? Muito agressiva mesmo. Se você tiver um produto até 500 gramas, você vai pagar no maior desconto aqui 5,48. Aí depois até 1 quilo, 7,23. Depois 8,73. Depois 9,98. Vou colocar aqui, ó, de 5 a 9 quilos, você tá pagando 10,48, tá? O Magalu tá bancando um frete grátis até 50 reais pro seu cliente. O Magalu tá pondo do bolso até 40 reais ainda aqui. Então, assim, na primeira tabela, o Magalu põe do bolso até 40 e... Não vou falar 45, que é 44,52. O Magazine Luiza põe do bolso dele. Então, essa tabela de frete, primeiro que o nosso trabalho é buscar os 97%, tá? Mas essa tabela de frete aqui, ela é uma das mais agressivas que a gente tem no mercado. Então, o Magalu continua, mesmo com todas as mudanças, sendo um dos principais canais em termos de rentabilidade, em termos de precificação do nosso produto, e em termos de benefício pra gente, tá? Em benefício pra quem cumpre os indicadores que ele quer. Certo, Filipão? Certo, Alê. Até pra deixar claro, tem uma perguntinha aqui da Jéssica, tá? Alê, essa co-participação se aplica apenas a pedidos que ultrapassam os 50 reais? Na verdade, aplica-se a pedidos, né, Alê? Acima de 79 reais, que é a regra de frete grátis do Magalu, tá? É isso que se aplica, tá bom? Os pedidos abaixo desse valor seguem a regra tradicional de frete do Magazine Luiza. E a gente vai co-participar só se houver o frete grátis aplicado no pedido, tá bom? Então, o frete pro teu cliente tem que ficar até 50 reais do outro lado. Sobre o... Desculpa, Alê. Sobre os valores de frete, eu não vou comentar muito, porque eles estão excelentes, os 97% ali, né? É o número que a gente tem que buscar, né? Tipo assim... Porque os outros realmente começam a ficar mais altos. Mas assim, se você é um seller que tem, que se esforça pra fazer os 97%, o meu pensamento como Alê, eu fico triste se você não faz e quero que você faça os 97%. Mas se você é o meu concorrente, quando entra o seller Alê aqui, o meu pensamento é que bom que você não faz os 97%, porque eu vou conseguir ser mais competitivo que você. E é isso que o teu concorrente tá pensando na verdade. Então, tipo, você tem que buscar o número dos 97%, não ficar ouvindo mimimi da galera que não faz, porque a galera não quer mudar, a galera não quer priorizar, a galera não quer fazer. Então, pensa no teu negócio e busca isso daqui, tá? Essa tabela, ela é extremamente agressiva e como ela independe da origem, cara, você tá proporcionando com que todas as regiões do Brasil consigam ser competitivas pras suas regiões, principalmente. Então, independente de onde você está, ou de onde você estiver, você vai conseguir ser competitivo pra sua região. E lógico, se você estiver em alguns grandes centros, você consegue ser mais competitivo ainda, porque você consegue ter uma amplitude maior. Quanto mais pesado o teu produto, menor a chance de ter um frete grátis pro outro lado também, porque a gente sabe que o frete tá caro. Então, tudo isso daí é uma evolução, né? Se você ainda tá no correio, mesmo com o Magalu entregas, você tem hoje uma outra condição comparado com o pessoal que já tá na malha logística do Magalu, no coletas ou na postagem em lojas. Você tem que buscar essa evolução também, porque ali tem vários retiros em loja que é muito agressivo, tem muita coisa acontecendo nessa outra malha também. Então, assim, esse jogo do Magalu, tá? Fecha 100% as mudanças. Recapitulando rapidinho. Primeira mudança, parceiro Magalu agora, até 100 mil reais, 5,8% de comissão. Segunda mudança, de 100 a 300 mil reais, 8,8% de comissão. Parceiro Magalu, no Marketplace nada mudou. E se você vender mais de 300 mil reais no parceiro Magalu, você vai ter as condições do Marketplace. As próximas mudanças, né? As outras mudanças que a gente falou. Frete grátis, continua sendo a partir de 79 reais o valor do produto ali direto. No Super App e agora no site, essa é uma novidade. O frete, que antes era até 70 reais para o seu cliente, agora até 50 reais para o seu cliente aqui dentro. Indicador de postagem, nós teremos que, a partir do dia 21 de fevereiro de 2022, postar todos os nossos pedidos que entrarem até as 10 horas da manhã no mesmo dia, tá? Então, sem problema aqui dentro, né? Se você usa correio ainda, Magalu entrega esse correio. E se a sua coleta do correio passa 6 horas da tarde, 5 e meia da tarde, é isso aí, esse horário que você vai custar. Se você tem a coleta do Magalu, é no horário da coleta do Magalu, ponto. Os pedidos que entrarem depois das 10, no dia seguinte. Valor fixo de pedido, por pedido, e não por produto, por pedido, todos os pedidos terão um custo fixo no valor de 3 reais a se somar, desde que o pedido seja acima de 10 reais. Isso vale a partir do dia 15 de fevereiro, tá? E a mudança da coparticipação, aonde antes, com 97% de efetividade, a gente não coparticipava de nada, agora a gente coparticipa de 25% do frete, mas o Magalu trouxe uma das tabelas mais agressivas que a gente tem dentro do mundo dos marketplaces. Quem vem de outros canais sabe. Então, que você vai coparticipar com essa tabelinha aqui dentro. Tá? O Magalu, cara, é o que você falou, né? A gente tá trazendo algumas mudanças, né? Tem a tarifinha ali dos 3 reais, a gente vai coparticipar ali com no mínimo ali, digamos, 25%, né? O Magalu vai dar pra gente desconto ali 75%, mas é aquilo que a gente se pergunta, né? Cara, vamos pegar um produtinho ali razoavelmente mais pesado. Não vou pegar o máximo, vou pegar ali uma média do e-commerce que é de 2 a 5 quilos. Cara, aonde que você vai entregar por 9,98 lá no Pará, lá no Amazonas, lá no Ceará, né? Lá no Acre, cara, é muito em conta isso, né? É muito em conta mesmo. Isso é uma, cara, o Magalu tá conseguindo fazer uma coisa muito, muito, muito bacana com umas tarifas muito interessantes. Ah, vamos supor, como o Ale falou, cara, realmente é difícil, talvez eu não consiga, mas a gente tem que se adequar pra trabalhar aqui. Mesmo assim, você pagar 24 reais pode ser caro, né, Ale? Pra eu entregar numa cidade vizinha, mas pra eu entregar fora do meu estado já, e pra estados mais distantes, mesmo assim, é uma tabela muito agressiva. E até, Filipão, aqui o Anderson tinha perguntado, né, até, ele falou de um produto de até 78 reais, viu? No caso, nem teria coparticipação de frete, viu, Anderson? Ah, tá, ele colocou 78 ali, 78, é. A coparticipação, só existe a oportunidade do frete grátis no Magalu acima de 79, né, a partir de 79. Até uma sugestão, né, não sei se é o caso, mas se você tiver um produto que tá a 78 reais, sobe um pouquinho esse produto aí, passa ele pros 80, se é no caso 7,23 que o Filipão te falou da tua tabela, sobe ele aí, às vezes, a quase 90 reais, você vai vender ele muito mais do que vendendo a 78. no Brasil todo. Porque você tá em 50 reais de frete grátis e um produto de 900 gramas, cara, ele vai longe com 50 reais de frete grátis, tá? Então, aproveita e faz essa mudança, beleza? Fechamos o Magalu? Claro, tem uma dúvida aqui, posso passar? Pode. Do Carlos aqui, Ale, boa tarde, poderia me informar qual a diferença no comecinho até, entre parceiro Magalu e Magalu Marketplace? Abriu uma conta no parceiro Magalu, eu gostaria de saber a diferença, a maior diferença na escala, né, Ale? Já digo um pouco disso, né? É, Carlão, cara, qual que é a diferença? O parceiro Magalu, ele foi criado pra digitalizar negócio, tá? Então, o Magalu virou todo o negócio pra poder criar uma forma de que empresas que estavam 100% no offline se digitalizassem. Então, o parceiro Magalu, você tem uma gestão mais simplificada, né? Ela é muito por aplicativo ali dentro, pelo app, você vai fazendo essa gestão, só que ela te dá todos os benefícios de vender no site do Magalu, né? Então, aqui como a gente tá trazendo frete grátis, vai te dar esse benefício, a diferença é que você não tem integração, tá? Então, você não consegue integrar um ERP pra controlar um estoque em tempo real, vender em vários canais também ali dentro, então não tem isso daqui, né? Nesse sentido. E hoje você tem uma comissão diferente, que ela é menor, e essa daqui atualizada já, né? Depois, a partir da data do 1 de fevereiro, tá? Só que você recebe no fluxo, que é se o cliente parcelar, né? Em 12 vezes, você recebe em 12 vezes, se ele parcelar em 10 em 10, em 6 em 6, você vai recebendo dentro do fluxo. No Marketplace, é o mesmo Magazine Luiza, a diferença é que você já tem todo um portal aqui, o web, né? Da IntegraCom, que você acessar o portal do parceiro, você já tem, tá? Integrações com ERPs, hubs e etc, dentro desse sentido, então isso daqui é outra vantagem. Você tem uma comissão mais alta, sim, né? Vou falar aqui na média 16% é o valor da comissão, para você ter o repasse antecipado, se você quiser. E esse repasse pode ser antecipado semanal, que é o que eu uso, particularmente, eu uso o repasse antecipado semanal, toda semana pingo o dinheiro inteiro que eu já liberei para eu poder sacar, né? Então ele vem para a minha conta ali direto, dentro do meu negócio, então isso daí é muito bom, beleza? Não tem melhor ou pior, tem melhor ou pior para o seu momento de negócio. Em ambos você está usando a máquina do Magalu, em ambos você está vendendo com o Magalu, você está usando todo o ecossistema do Magalu ali dentro, tá? Então é entender o seu momento dentro do negócio, beleza? Não sei se ficou claro, se ficou e qualquer coisa você me fala. Juliane, qual o valor do frete para produtos abaixo de 79? Não se preocupa com isso, você só vai precificar o teu produto, vai considerar a taxa fixa de 3 reais e quem se preocupa com o frete é o Magalu, tá? Aí o cliente vai pagar o frete, o Magalu vai pegar aquele frete direto, você não gasta nada com isso, você só compartilha acima de 79. Você ia falar, Filipe? Não, não, eu ia ler essa pergunta para você exatamente, que ela tinha colocado aqui. Ah, legal. A próxima aqui, a Amanda perguntou, Filipe, a Amanda acho que é do Diogão, não é? Perguntou aqui. Ah, pelo sobrenome? É, 3 reais de tarifa por pedida, somente no frete grátis ou entrega para o transportador própria tem essa cobrança também ou todos os pedidos? Frete grátis para, opa, frete grátis, ou eu, tarifa de 3 reais, olha aí, como a gente está falando aqui, né? Tarifa de 3 reais vão, estarão vadas para todos os pedidos acima de 10 reais. Todos os pedidos da plataforma do Magalu acima de 10 reais ali terão a cobrança de 3 reais, tá? Acima de 10 reais vai ter a cobrança de, acima de 10 reais e a cobrança de 3 reais. Tá pedido, não produto de novo, tá? Pedido. E aí